Carro Funcional América Quando a limpeza é realizada em locais que demandam diversas ações diferentes e que devam ser realizadas dentro de uma mesma sequência, a utilização de carros funcionais é a maneira mais adequada de transportar e acondicionar equipamentos e acessórios em segurança pelos ambientes. A flexibilidade dos carros América faz com que se adaptem às diversas situações e necessidades. Quais as vantagens de se utilizar o Carro Funcional América para a limpeza? Estrutura reforçada para tornar sua aquisição um investimento. Transporte seguro de equipamentos e acessórios em um só equipamento. Otimiza o tempo para a realização das tarefas. Cantos arredondados que previnem danos às paredes, superfícies e mobiliário. Encaixes para cabos e acessórios são firmes, prevenindo quedas e acidentes durante os deslocamentos e a realização das tarefas. Tampa bipartida que pode acondicionar chaves, ferramentas, além de outros itens, como o plano operacional a ser seguido pelo operador. Retirada do saco de lixo através da abertura frontal é mais segura e previne o rompimento do saco de resíduos e o derramamento do conteúdo. Papel absorvente pode ser utilizado para intervenções pontuais na limpeza. Carro América, o ponto de partida da limpeza eficaz. Carro América, o ponto de partida da limpeza eficaz.